Essas aqui são as caixas Toshiba que nós estamos restaurando e que nós testamos os UFERS no vídeo que nós fizemos sobre medição da frequência de ressonância Bom, agora a madeira já está toda restaurada, foram feitas todas as correções necessárias na madeira, então antes de fazer o acabamento nós vamos testar, montamos aqui o UFERS e o TWITER e na parte de trás fechamos aqui onde vai ficar o divisor de frequência e os BOLES de entrada, então nós fechamos, montamos toda a caixa, para que antes de fazer o acabamento final da caixa, nós vamos testar para ver se a sintonia da caixa está de acordo com o alto-falante, a sintonia é feita por esse duto, que no caso aqui é simplesmente um buraco aberto na caixa, não tem aquela parte de plástico que geralmente fica aqui, então a sintonia da caixa tem que ficar de acordo com o UFERS, porque senão ele vai ficar com menos graves do que ele pode fornecer e vai ficar com um rendimento menor também Eu fiz aqui uma ligação provisória, só para poder interligar nos aparelhos e fazer o teste de sintonia. Então eu vou preparar aqui a bancada e já volto com os testes. Antes de mostrar o teste propriamente dito, deixe-me dar aqui uma rápida explicação sobre o que nós estamos fazendo. Muita gente sabe o que significa a impedância de uma caixa acústica de um alto-falante. São os tais 8 ohms, 4 ohms, 2 ohms e etc. Acontece que essa impedância, ou seja, essa resistência que o alto-falante oferece a passagem da corrente, essa impedância não é constante ao longo das frequências. À medida que as frequências vão variando, quer dizer, graves, médios e agudos, a impedância também varia. Se a gente traçar uma curva, mostrando num gráfico, onde no eixo horizontal a gente coloca a frequência e no eixo vertical a gente coloca a impedância em ohms, nós vamos ter uma curva parecida com essa, mostrada aqui na linha azul. Ou seja, a frequência vai variando até que chega no máximo, que é o FS, ou a frequência de ressonância do alto-falante ao ar livre, que é o valor indicado nas fichas técnicas dos alto-falantes, não das caixas acústicas, dos alto-falantes em si. A frequência de ressonância é importante para a gente poder fazer o projeto da caixa. A caixa vai ter que se ter sintonizada nessa mesma frequência. Essas caixas que nós estamos restaurando são do tipo bas-reflex, ou duto sintonizado. Então, quando o duto ou a caixa em si está sintonizada na mesma frequência que o alto-falante, na mesma frequência de ressonância, então o que vai acontecer é que nós vamos ter não um, mas dois picos de impedância à medida que a frequência vai variando. Então, a linha azul mostra a frequência de ressonância do alto-falante ao ar livre. Quando a gente monta ele dentro de uma caixa que está sintonizada na mesma frequência, então a impedância vai ter dois picos, conforme é mostrado na linha em vermelho. Então, vão ser dois picos de impedância menores do que a impedância que o alto-falante tinha ao ar livre, na sua frequência de ressonância. Isso significa que a caixa está sintonizada com o alto-falante. Então, vai dar o melhor rendimento, tanto nos graves, como no volume do som, como no rendimento da caixa em si. Teria muito a comentar aqui sobre essa questão do AFS e das frequências que aparecem, as duas frequências de ressonância que aparecem depois que o alto-falante está montado dentro da caixa. Mas, aqui só para demonstrar aqui, porque nós estamos mostrando essa medição dessas caixas que estamos restaurando, é porque esse segundo pico de impedância vai determinar a frequência mais baixa que o alto-falante vai conseguir reproduzir. As frequências abaixo desse segundo pico de impedância não vão ser reproduzidas. Daí, a importância de quando a gente vai escolher um woofer ou um full-hand para montar uma caixa, o AFS, a frequência de ressonância, tem que ser o mais baixa possível. Porque, se não, quando a gente montar esse alto-falante numa caixa, vai ficar sem graves. Reparem que o ponto de corte do alto-falante, a frequência mais baixa, é acima da frequência de ressonância e não abaixo, como os fabricantes costumam indicar. Por exemplo, um alto-falante que o AFS é 100 Hz, o fabricante diz que o alto-falante responde até 70 Hz. Isso é fisicamente impossível, isso não vai acontecer. Então, nas medições que nós vamos mostrar a seguir, o que a gente está fazendo? Vamos inserir várias frequências na caixa de 150 Hz até 10 Hz, até 20 Hz, aliás, com uma diferença de 10 Hz entre elas. E vamos medindo a tensão que chega no alto-falante de acordo com esse esquema aqui. Nós montamos esse sistema aqui para poder verificar a caixa. É o mesmo que já foi mostrado no vídeo anterior sobre medição de frequência de ressonância. É o seguinte, nós temos aqui em azul uma fonte de sinal, que no caso estamos usando um PC, um computador, onde vamos reproduzir um arquivo de áudio que a gente já preparou com as frequências que nós vamos usar. Esse PC está ligado no amplificador, que vai ampliar o sinal que sai do PC para alguns volts. Entre a saída do amplificador e o alto-falante que nós vamos testar, no caso aqui é a caixa acústica, nós inserimos um resistor em série de 100 a 470 ohms, no caso estamos usando ele de 180 ohms, que tem que ter pelo menos um watt de potência. E nós vamos usar um milivoltímetro de áudio para medir a voltagem que está chegando na caixa, que é indicado aqui no alto-falante em teste. O que acontece? Quanto maior for a impedância do alto-falante, maior vai ser essa tensão que vai chegar nele, porque vai aumentar a resistência, como ele está em série com o resistor. Então pela lei de Ohm, quanto maior for a resistência do alto-falante, maior vai ser a tensão que chega nele. E com isso a gente vai montando um gráfico. Então eu estou aqui com a mesma aparelhagem que foi usada para fazer a medição da frequência de ressonância do alto-falante. Eu vou deixar o link aí embaixo para quem quiser ver. Mas é assim, aqui eu tenho um computador, onde eu estou executando uma faixa, vamos dizer assim, uma música, onde tem todas as frequências que eu vou usar. O computador está jogando o sinal aqui em um receiver do amplificador. O amplificador está indo para a caixa que está sendo testada. Então o que eu vou fazer agora é rodar as frequências de teste, que vão de 150 Hz, vai baixando até chegar em 20 Hz. Eu vou marcar os valores que vão ser medidos ali no multímetro analógico e depois vamos mostrar no gráfico o que isso significa. 140. 140. 140. 580 milivolts. 130. 130. 130 Hz. 590 milivolts. 120. 120. 120 Hz. 600 milivolts. 110. 110. 120 Hz. 640 milivolts. 120 Hz. 110. 100 Hz. 720 milivolts. 90. 180. 800 milivolts. 180. 110. 8900 milivolts. 70. 790 milivolts. 70. 360. 70, 720 milivolts. 60, 60 hertz, 690 milivolts. 50, 50 hertz, 700 milivolts. 40, 40 hertz, 760, 30 hertz, 810, 20 hertz, 560 milivolts. Ok, então eu já tenho aqui as informações. Vamos lançar isso no gráfico e analisar o que significam esses números. A linha vermelha mostra os valores que nós acabamos de medir. É possível ver que ficou de acordo com o que tem que ser. A linha azul é a impedância do alto-falante ao ar livre, que foi o que a gente mediu no outro vídeo. E agora, com o alto-falante montado na caixa, a impedância ficou com a forma a linha vermelha. Ou seja, temos agora dois picos de impedância e não um só. O que significa isso? Significa que a caixa está sintonizada corretamente para esse alto-falante. Aí você poderia se perguntar, bom, mas é claro, né? Se a Toshiba vendeu essa caixa montada com esse alto-falante, então provavelmente deve ser compatível mesmo. Pois é, isso tem uma certa lógica. Mas acontece o seguinte, ao longo do tempo, os alto-falantes vão mudando, eles vão ficando velhos, o cone vai ficando cada vez mais pesado, com a umidade que ele vai absorvendo, a sujeira que vai grudando nele. A própria madeira da caixa se altera ao longo do tempo. Devemos lembrar que essa caixa foi fabricada nos anos 80, quer dizer, ela tem pelo menos 40 anos. Então, já que estamos restaurando a caixa, é correto que a gente verifique isso. Se ela está corretamente sintonizada com esse alto-falante. No caso, está sim. Então, podemos agora, com toda a tranquilidade, prosseguir com a restauração da caixa. O que devemos esperar da performance de graves nessa caixa? Conforme eu já tinha dito, a menor frequência de graves que ele vai responder é o que está ali, um pouco abaixo do segundo pico. Nesse caso aqui, em torno de 70 Hz a 75 Hz. Esse vai ser o limite, o limiar de graves dessa caixa. Então, não é um grave, assim, retumbante, mas também não é um som de... que sai igual ao que sai do celular, totalmente sem graves. É perfeitamente adequado a essa caixa. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como ficou o som dessa caixa, já montada. dando sequência a essa restauração dessas caixas Toshiba S.A.S.200.